Olá meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação estou aqui para mais uma videoaula de legislação de trânsito, mais uma aula bem específica e hoje nós iremos trabalhar a resolução CONTRAN 623 de 2016, essa resolução está certa, ela trata sobre a remoção, uma medida administrativa, custódia, guarda e uma possível destinação do veículo custodiado é o leilão de veículos, é uma aula longa, é uma aula onde o professor vai dividir ela em duas ou três partes, na primeira parte nós iremos trabalhar os procedimentos de remoção, recolhimento e custódia do veículo, na segunda parte nós vamos detalhar a questão do leilão, uma resolução aí bacana, uma resolução tranquila, uma resolução que eu tenho certeza absoluta, se você assistir a nossa videoaula até o final, é fazer os nossos apontamentos, é seguir as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza absoluta que você estará competitivo e lembre-se aqui na LAC, aqui com o professor Luiz Antônio de legislação de trânsito, é o único curso da internet aonde nós ministramos todas as resoluções do edital e não é qualquer, não é, a gente não passa por cima da resolução, o que acontece, aqui o nosso padrão LAC é a gente passar artigo por artigo, com profundidade, realmente preparando o aluno para a prova de concurso, ok? Então vem comigo, vamos lá, resolução 230 e 200 e 200, 623 de 2016, né, vamos para a emenda, né, a emenda, o que é a emenda? A emenda é o que será tratado no instrumento normativo, no caso aqui é a resolução, dispõe sobre a uniformização dos procedimentos administrativos, quanto a remoção, custódia e para a realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título por órgãos, entidades, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, CNT, nós temos o artigo 271, então o artigo 200 e 271, ele trata da remoção lá do CTB, né, o 328 trata do leilão da lei 9.503, que é o CTB, ok, e da outras providências, né, então vamos comigo, né, vamos lá, né, então ele vai tratar desses assuntos aqui, é, bem específicos, né, veículos removidos ou recolhidos, a gente vai falar isso para vocês aí, né, né, então vamos lá, professor, e agora, agora, né, como é uma resolução longa, eu vou passar para vocês, vou lá na nossa aula do CTB e a gente vai estudar dispositivo por dispositivo do CTB, tá, lá no artigo 271, o artigo 271 do CTB, você tem que ter uma visão espacial do CTB, ele trata o quê? Das medidas administrativas, entre as medidas administrativas previstas no CTB, nós temos a medida da remoção, né, remoção que é do veículo, né, remoção do veículo, então essa é uma medida administrativa, ok, o veículo será removido nos casos previstos neste código, bacana, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, né, então vem comigo, remoção vai ser o quê? Uma medida administrativa, quando você remove, remove alguma coisa para algum lugar, alguma coisa é o quê? É o veículo, ok, né, é o veículo, tudo bem, para algum lugar, esse para algum lugar é o quê? É o depósito fixado, né, aonde vai ficar esse veículo sob guarda da administração pública, bacana, né, ok, fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, ou seja, quando fala com circunscrição sobre a via, significa dizer que cada órgão de trânsito vai ter o seu depósito para a guarda do recolhimento, para a remoção desses veículos, né. Professor, e aí professor, dá uma deixa para a gente, tudo bem, o órgão municipal, nós teremos o quê? Lá o depósito municipal. Professor, do Detran, o seu, da PRF, o seu, cada um tem o seu. Então, nós veremos ainda nessa resolução a possibilidade de gestão de convênios para a gestão aí desses órgãos, né, a gente vai falar sobre isso. Tudo bem, ok, vamos lá, vamos continuar, assunto gostoso, né. Parágrafo primeiro, né, olha só, gente, vamos lá. Professor, eu quero ficar competitivo, eu quero acertar todas as questões, então, pelo menos, tá, você tem que saber o artigo 271 e todos os seus parágrafos, salvo engano, nós temos aí 10 ou 13 parágrafos, todos eles, porque cada parágrafo tem um comando específico, vamos lá. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas, taxas de despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica, né. Então, tá aí, uma vez que foi removido o veículo, né, o que que vai acontecer? Ele somente será liberado, né, da termo final ao recolhimento, depois do pagamento aí de todas as multas e taxas e despesas aí de remoção, despesas de remoção no caminhão cegonha, né, estada, é a diária que paga ao depósito. Ok, bacana, né. A liberação do veículo removido é condicionado ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Claro, né. O que que acontece? A gente vai ver na aula, né, no decorrer da aula, né, que ele passa por uma... A partir do momento que ele entra lá na custódia, lá no depósito, ele vai ser submetido o quê? Um laudo, uma vistoria desse veículo, né. O que que acontece? Ali vai verificar os pertences do veículo, claro, vai estar no tema específico, mas eu quero falar outra coisa pra vocês. O que que vai acontecer? Ali vai ser verificado os equipamentos obrigatórios. Seria muito irresponsável por parte da administração pública liberar um veículo que não esteja em perfeito estado de funcionamento, né. Então, é o seguinte, somente pode liberar o veículo se ele consta lá que possui todos os equipamentos obrigatórios, aí eu faço uma ressalva, da resolução 014 de 98, tudo bem? Bacana, foi bom comigo, né. Parágrafo terceiro, né. O que que diz o parágrafo terceiro? Nós vimos no parágrafo segundo que o veículo somente será liberado se ele estiver aí, se ele for aprovado na vistoria, né, no laudo. Sim, tranquilo, todos os reparos, ele tem que estar funcionando todos os reparos. O que que diz o parágrafo terceiro? Na situação especial, professor, o veículo foi recolhido, só que ali não é possível efetuar o reparo. Ele vai ter que ir para uma oficina, por exemplo, né. E aí, professor, então, neste caso, né, ele não pode ser consertado, então ele vai ser transportado para esse local para ser efetuado o reparo. Se o reparo referido no parágrafo segundo demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo na forma transportada. Olha a questão de concurso, né. Ele não pode ir rodando. Por que que ele não pode ir rodando? Ele não pode ir rodando porque ele não está com os equipamentos aí, com os componentes mínimos necessários para a trafegabilidade. Então ele tem que ser transportado, né. Mediante autorização, assinalando o prazo para a reapresentação desse veículo. Ok, né. Então bacana aí a questão da forma transportada do veículo em reparação, né. Vem comigo. Os serviços de remoção, né, caminhão cegonha, depósito, custódia e guarda do veículo poderão ser realizados por órgão público, né, diretamente. Professor, qual que é o trabalho, qual que é a intenção do legislador no parágrafo quarto? Ele vai ver o seguinte, quem é responsável pelo depósito, né. Esse depósito é de quem? Vamos lá. Primeira parte do parágrafo, primeiro, ó, pelo órgão público, né, diretamente. Então o órgão público, ele pode diretamente gerenciar esse depósito, né, com certeza, né. Então está aqui, ó, diretamente. Professor, como assim? A própria administração pública, a própria Secretaria de Mobilidade Urbana, o próprio DETRAN estadual, aliás, DETRAN somente estadual, né, do respectivo estado, a própria PRF. Bacana, né. O que que acontece? O legislador, sabiamente, sabiamente aqui fez uma ampliação dessa possibilidade, porque, gente, papo reto, cara, você pode ir em qualquer depósito público, né, qualquer depósito público, cara, você pode observar o seguinte, cara, você pode observar, DETRAN então, cara, DETRAN, o que que você vai observar? O que mais tem é carros velhos, inclusive nas calçadas, amarrotado um em cima do outro, moto, então, eu vou falar para você muito, né. E aí, professor, a administração pública, né, claro, né, falou, olha, a gente tem que abrir a possibilidade, né, porque é muito trabalho, é gestão, tem que estar ali, tem que ter gestão, né, coisa que a administração pública aí sempre deixa, fica a desejar, né. Então, ampliou a possibilidade do gerenciamento desse depósito, guarda, né, da remoção para o particular, olha aí, né. Então, para a administração pública aí, aliás, para o quê? Para as empresas, para o setor produtivo, né, aí para o particular. Então, pode ser feito pelo próprio órgão ou por particular. contratado por licitação, ou seja, ele vai passar pela licitação, né, lá a lei de licitações, né, pública, sendo o proprietário do veículo, responsável pelo pagamento dos custos desses serviços, né. Então, o parágrafo quarto aqui, ele trata de duas coisas importantes. Primeiro, né, a possibilidade do depósito, guarda e remoção ser efetuado pela própria administração pública aqui, né, diretamente, ou, né, ou por particular a gestão desse depósito, né. Digo para vocês que hoje aí a tendência nacional é que esses depósitos sejam todos particulares, né, pela eficiência, bacana. A parte final do parágrafo quarto, ele dá outro comando importante. Ele define aqui quem será o responsável pelo pagamento dessas despesas, né. Aí ele vai falar, a prova é cair condutor. Não, é quem que é o proprietário. O proprietário do veículo vai responder pelas despesas. Então, muito importante isso, né. Ok, vamos lá. Parágrafo quinto, né. Só apagar aqui o quadro para a gente prosseguir. Parágrafo quinto. O proprietário ou condutor deverá ser notificado no ato de remoção, tá. Tá aqui, termo de remoção, né, termo de recolhimento, depende da situação. Então, vem de novo. O proprietário ou condutor deverá ser notificado do ato de remoção do veículo sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto do artigo 328, leilão, conforme regulamentação do CONTRAN. Vamos lá, professor. Vamos lá. Aqui é uma informação importante. Nós estamos estudando o quê? A medida administrativa, 271, que é o quê? É a remoção do veículo. Então, o veículo está sob uma medida administrativa, né, de remoção. Professor, eu quero um exemplo. Tudo bem. Não foi encontrado equipamento obrigatório do veículo, né. Então, o veículo será removido, custodiado pelo Estado, até a sua regularização, porque entende-se que ele não está em condições. Ok. E aí, professor, o que diz aqui o parágrafo quinto? Ele diz o seguinte. Parágrafo quinto, parágrafo sexto, sétimo, oitavo, todos vão tratar de um mesmo assunto. O que é o quê? É a notificação da remoção, do recolhimento do veículo. Então, aqui no parágrafo quinto, eu posso colocar aí blitz. Um exemplo, blitz. Está ocorrendo uma blitz. Está o condutor, né, ou os condutores. Esse condutor, ele pode ser o proprietário ou não. E o veículo foi submetido a uma medida. Então, o que acontece? Naquele exato momento, né, naquele exato momento, quem estiver no veículo, proprietário ou condutor, ele será notificado para o ato termo de remoção. Bacana. Então, está aí para vocês, né. E aí, o seguinte, dentro dessa notificação, desse termo, desse termo de recolhimento, né, de remoção, aliás, o que acontece? Tem que dizer o seguinte, olha, segundo o artigo 328, tem 60 dias para você fazer a restituição do seu veículo, caso contrário, ele poderá ser alienado por leilão. Tudo bem? Então, isso aqui. Então, o parágrafo quinto, estou batendo nessa tecla, porque a resolução fala bastante sobre isso. Vamos detalhar bastante esses procedimentos. É o seguinte, ó, o cara está sendo notificado naquele exato momento. Pronto, a melhor coisa. O parágrafo sexto, né, vamos supor que o cara fez, ele estacionou o veículo em um local proibido. E não estava nem o condutor e nem o proprietário. E aí, professor, o parágrafo quinto, né, diz que ele tem que ser notificado no ato da remoção. Só que ele não está presente. E aí, professor, aí, sabiamente, o legislador, fez o parágrafo sexto. O que diz o parágrafo sexto? Olha, caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, é o outro caso, a autoridade de trânsito, no prazo de dez dias, contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário, ao proprietário, né, a notificação prevista no parágrafo quinto. Qual que é a notificação? É o termo de remoção. Termo de remoção que a gente vai ver especificamente no artigo segundo, parágrafo primeiro, da resolução 623 de 2016, né. Ah, só voltando aqui um pouquinho no parágrafo quinto, conforme regulamentação do CONTRAN. Prof, qual que é essa regulamentação? Você vai anotar aí, ó, ó, a regulamentação é a resolução 623 de 2016, objeto dessa aula, né. Dessa aula a gente vai falar de três procedimentos, né, da remoção, da custódia e do leilão. Bacana? Vem comigo aqui. Ok, né. No prazo de dez dias, contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário notificação prevista no parágrafo quinto, por remessa postal, a primeira possibilidade, remessa postal, ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência. E caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital. Então, está aqui. Está aqui, né. Então, nós temos aqui, né, olha só, caso o cara não esteja presente. Então, caso não esteja presente, preste atenção, autoridade de prânsito, ele tem dez dias para notificar o proprietário do veículo, que pode ser por remessa postal, bacana, é o mais comum de todos, né. Considerando que o licenciamento é anual e todos os endereços sempre estão atualizados, né, bacana, né. Ou meio, outro meio tecnológico, aqui eu chamo a atenção da CNH digital, que existe essa possibilidade de notificação eletrônica, né, a digital, ou se frustrada essa notificação, poderá ser por edital, né. Claro, esse item digital aqui vai ter um dispositivo da resolução específica para falar. Gente, ou seja, esse artigo 271 é uma revisão aí, tá, até o artigo 10, até o artigo 10 da resolução, que a gente vai detalhar esses dispositivos aqui. Vem comigo, parágrafo sexto, sétimo, aliás, né. A notificação devolvida por desatualização do interesse do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos, né. Isso a gente já viu lá atrás, né, na questão lá do registro do veículo, né, do licenciamento, é isso aí, né. Então, ele tem sempre obrigação de quê? De manter seu endereço atualizado, né. Ok, parágrafo oitavo, né, vem comigo aqui, ainda falando da notificação da remoção do veículo, né. Em caso do veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital. Então, olha aí, uma situação específica, né. Então, carro, veículo licenciado no exterior, notificação será feita por edital. Aqui, com certeza, esse parágrafo oitavo, ele vai sofrer mutações, né. Por quê? Graças a Deus, vai ser implantado aí as placas do Mercosul, né. Ah, professor, vou ter trabalho, mas vai ser bom para o país, cara, né. O que vai acontecer? Vai ser unificado as placas, né. Então, o cara lá do argentino que vem pipocar aqui no Brasil, o que vai acontecer? Vai estar lá, tudo notificado, vai ser o quê? Integrado o sistema, né. Então, poderá notificar o cara sim, né. Ok, né. Parágrafo oitavo, vem comigo, né. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração. Olha que dispositivo importante, né. Ou seja, a administração pública sabe também da sua responsabilidade, né. Então, caso, né, por exemplo, lá, né, pode ser sanada no local, não há por que você remover o veículo, tá, é uma outra regra geral, né. Tá. Professor, como assim, professor, uma irregularidade puder ser sanada no local da infração. Vamos lá. O cara foi pego lá, né, o condutor, sem habilitação, ele não estava habilitado para dirigir. Tá. E aí, professor, o carro é culpado por isso? Não, o carro não é culpado por isso, né. Então, caso o condutor ou o proprietário apresente uma outra pessoa devidamente habilitada e apta para dirigir, ele poderá dirigir, ele poderá conduzir o veículo, levar o veículo. Então, não necessita do quê? De ser removido para a custódia, para o pátio, para o depósito do órgão, né. Bacana, estou dando um exemplo para você. Isso aqui, o parágrafo nono, acontece muito na lei seca. O cara é pego lá, cai no bafômetro, bacana, né, ele não pode conduzir. Se ele apresentar uma pessoa habilitada e rápida para isso, pronto, ele pode levar o veículo, né. Tá certo? Tudo bem? Entenderam? Porque nós vamos ver na resolução os custos inerentes da sua estrada lá, né, e não é barato, pode ter certeza disso. Parágrafo 10, né, vem comigo aqui, parágrafo 10, o pagamento das despesas de remoção, é uma coisa, né, aqui o caminhão cegonha, estrada, que está lá no depósito, será correspondente ao período integral. Ah, contado em dias. Hum, professor, pegadinha, período integral, né, contado em dias. Ok, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de seis meses, né. Professor, vamos lá, explicação, vamos supor, ó, no dia 20, tá, o veículo chegou lá às 18 horas, tá, ele ficou no dia 21, 22, 23, 24, no dia 24, né, às 8 horas da manhã, ele retirou o veículo do depósito. Pergunto, quantas, ó, contado em dias, significa dizer que esta forma de pagamento será em diária. contado em dia, período integral, período integral, significa que não tem meia diária, né, meia, não tem meia diária. Aí eu pergunto, nesse caso concreto aqui, quantas diárias que será pago o veículo, vamos contar, ó, uma do dia 20, duas do 21, três do 22, quatro do 23 e cinco do 24. Professor, não é justo, professor. Olha aqui, ó, ele entrou às 18 horas, professor, do dia 20, tá, e ele saiu às oito horas do dia 24, né, não interessa. A legislação, o artigo 271, parágrafo 10, ele é claro em relação à cobrança disso, né. Se eu fosse examinador, eu ia cobrar uma questão assim, né, que aí exige, não é só decoreba, exige interpretação por parte do aluno. Bacana. Vamos ler de novo, vamos ler de novo para você fixar. O pagamento das despesas de remoção, ok, e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer no depósito. Bacana. Limitado ao prazo de seis meses. Professor, por que limitado ao prazo de seis meses, né? Porque é o seguinte, né, o legislador colocou um teto, né, o que vai acontecer? Limitado ao prazo de seis meses, né? Se ficasse mais de seis meses, por exemplo, né, entende o legislador que o valor da estada, da diária, será maior do que o valor do veículo. Consequentemente, não compensa, não vale a pena você retirar o veículo. Ó, preste atenção, pode ter certeza, a administração pública quer, deseja que você retire o seu veículo. Essa é a vontade governamental, pode ter certeza disso, né? Então, por isso que ele fez isso, até seis meses, bacana, e até seis meses. Parágrafo 11, vem comigo, né? Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão, ó, poderão, não são obrigados, poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado, né? Professor, por que aqui particular? Porque nós vimos, né, que a gestão desses depósitos poderá ser tanto executados diretamente pelo próprio órgão ou por particulares. Então, o parágrafo 11, ele diz o seguinte, quando for para o particular, para agilizar, para dar mais agilidade, aí, poderá ser pago diretamente ao particular. Bingo, tá aí pra vocês, né? Claro, né? 12, o dispositivo do parágrafo 11, então, tá aqui, que é o pagamento aí da estada, não afasta a possibilidade do respectivo ente da federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei. Ou seja, né, então, pode ter aí no âmbito municipal, por exemplo, no exercício da sua competência concorrente aí, tá certo? A sua concorrente suplementar, ele criar uma taxa aí para cobrar, né? Ó, taxa instituída em lei, preste atenção, não o imposto, taxa, né? E, finalmente, o último parágrafo aqui do artigo 271 é o seguinte, no caso de o proprietário do veículo objeto de recolhimento comprovar, administrativa ou judicialmente que o recolhimento foi indivíduo, tá? É indivíduo, né? Indivíduo ou que houve abuso no período de retenção do depósito é de responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios de dava devolução de multas indevidas, né? Então, tá aqui para vocês o parágrafo 13 ele trata o seguinte, né? Ele vai tratar de que? Ele vai tratar aí o carro, o veículo, a viatura, o veículo foi recolhido devidamente, né? Então, neste caso, claro, a administração pública ela responde aí objetivamente pelos seus atos, né? Lá vale lembrar o artigo 37 parágrafo sexto aí então, quer dizer o seguinte que ele vai receber o recurso, né? Tudo bem, pronto, né? E agora, pessoal, agora a gente vai entrar na resolução puxa, professor, só agora, sim, aquela aqui, lá é a parte introdutória com base no artigo 271 271 e seus parágrafos a resolução agora vai detalhar esse procedimento administrativo Tudo bem? Então, vem comigo, né? É importante só essa primeira parte aqui já dá uma noção geral para vocês mas caso o legislador o examinador queira cobrar uma questão aí de alto nível pode ter certeza que ele vai adentrar na onde? Na resolução Só que agora você já sabe o que vai ser tratado na resolução assim que o aluno fica competitivo Vamos lá Capítulo 1 Das Exposições Preliminares Então, vem comigo Olha só Os procedimentos administrativos Olha aí Quanto a remoção e a custódia de veículos em decorrência de penalidade aplicada ou medida administrativa adotada por infração ao CTB Ok, né? Na forma prevista no seu artigo 271 e para a realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título Recolhidos a qualquer título A gente vai falar isso para vocês Como ele pode ser recolhido a qualquer título? Um veículo por exemplo que sofreu um acidente está lá abandonado na estrada então ele será o que? Recolhido a qualquer título Um exemplo aí de situação ele não será removido porque ele não está sujeito não está sendo sujeito o que? Uma medida administrativa da remoção Bacana, né? Por órgão e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito nós temos o artigo 328 O que diz o artigo 328? Do leilão e alterações promovidas pelas duas leis aí, né? Ok, né? Combinada com a lei de licitações Tudo bem, né? Ok, vem comigo aqui Vamos lá, né? Sessão primeira das definições Então, o legislador ele trouxe algumas definições importantes para o nosso estudo Vamos lá Primeiro Para os fins previstos nesta resolução entende-se por Vamos lá Professor, o que vem a ser remoção de veículos? Remoção de veículos você já deve saber Então, remoção de veículos gente, preste atenção é uma medida administrativa Se é uma medida administrativa tem que ter amparo legal Artigo 271 do CTB Ok Aplicada pelo agente da autoridade de trânsito Ok, né? Qualquer um que pode aplicar essa medida Quando da constatação da inflação de trânsito que caracteriza a necessidade caracterize a necessidade de retirar o veículo do trânsito que será recolhido em local apropriado conforme o estabelecido no artigo 271 Então, remoção de veículo Remoção de veículo envolve em uma medida administrativa aplicada pelo agente da autoridade de trânsito Professor, por que você está frisando isso? Porque agora a gente vai falar do recolhimento O recolhimento é outra coisa O recolhimento se na sua prova preste muita atenção falar que o recolhimento vem a ser uma medida administrativa você tem que marcar errado É diferente a medida administrativa é a remoção O veículo tem que ser removido porque ele não tem condições de trafegar O ato de que vem a ser o recolhimento O ato de encaminhamento do veículo ao pátio de custódia a qualquer título Então, a qualquer título a qualquer título ele está colocando aqui o que? Um rol exemplificativo Decorrente Vamos lá Então, quando que pode ocorrer o recolhimento? Primeiro através da medida administrativa da remoção Está aqui Retenção Ele está sendo retido Professor, o que que vem a ser a retenção? Acontece muito com as cargas veículo por exemplo um veículo que está com excesso de carga Então, ele vai ser retido até a regularização Então, esse veículo poderá ser recolhido ao pátio dependendo da situação Vamos lá Abandono Abandono O carro foi abandonado lá na via pública E aí, professor? Aí, esse carro abandonado ele vai ser recolhido que poderá ser mediante uma remoção ou não uma medida administrativa ou não ou acidente ou acidente Então, o carro está acidentado Então, são quatro hipóteses aí previstas aí como um rol exemplificativo exemplificativo de recolhimento Então, recolhimento é um ato de encaminhamento do veículo aonde? Lá no pátio de custódia lá no depósito do veículo Esse recolhimento ele pode ser decorrente primeiro, o geral a uma remoção de veículos uma medida administrativa outra, retenção do veículo outra, medida administrativa abandono ou acidente do veículo Então, recolhimento é diferente da remoção Remoção vai ser o que? Uma medida administrativa realizada por órgão público ou por particular porque os dois porque quem faz a gestão da custódia do depósito pode ser tanto o público quanto o particular contratado por licitação quem? O particular público inclusive por meio de pregão Olha aqui a parte final do recolhimento Cara, aqui você vai aprender Aqui você vai aprender Nós já estudamos lá no CTB Nós vimos lá no CTB no artigo 271 salvo engano qual o parágrafo fugiu o parágrafo que lá cria a possibilidade do que? Da gestão do depósito pela administração direta do próprio órgão ou por quem? Ou por ou por quem? Ou por particular Lá no CTB ele fala claramente que essa gestão o particular será contratado por licitação Aqui na resolução ampliou o rol de possibilidades podendo ser por meio de pregão Olha aí por meio de pregão por meio de pregão assunto novo ampliou detalhou olha aí o poder da resolução tudo bem? Ok joia então remoção é medida administrativa e recolhimento é um ato um ato de recolhimento um ato de encaminhamento do veículo ao pátio professor quando que somente o que o examinador pode cobrar de vocês? Somente será recolhido para encaminhamento do pátio os carros sob a medida administrativa de remoção tá errado né então recolhimento ele pode dar-se através da por meio da remoção por meio da retenção por meio do abandono ou acidente bacana fechamos aqui a situação aqui né ótimo né tudo bem vamos continuar né custódia de veículos né então vamos lá pela ordem medida administrativa remoção principal de todas né tá ali da remoção não surge o que? o recolhimento você já sabe que o recolhimento não é exclusivo da remoção você pode ser decorrente da retenção né do abandono ou de acidente bingo professor ele vai ser recolhido quem recolhe recolhe alguma coisa para algum lugar esse algum lugar é aqui para a guarda para ser custodiado aqui será feita a guarda né que é o procedimento administrativo de guarda e zelo olha aí a palavrinha guarda e zelo né zelo de veículos recolhido a local apropriado diretamente por órgão público responsável pelo recolhimento por ó ó é feito de então ele pode ser recolhido para custódia pelo órgão público responsável pelo recolhimento primeira opção segunda opção por órgão público conveniado olha aí a possibilidade né terceiro por particular contratado por licitação inclusive por meio de pregão ou mediante credenciamento né então tá aqui né então o depósito aqui a guarda né a guarda né quem que pode ser né só voltando aqui um pouquinho tá faltou um detalhe importante aqui no ato de recolhimento né aqui o ato de recolhimento não é a guarda é só você recolher até a custódia né até a custódia então é caminhão cegonha né esse transporte aqui tá nesse transporte aqui do local até o local apropriado ele pode ser feito atenção pelo próprio órgão público ou particular e esse particular contratado por meio do pregão aqui por meio de pregão né licitação inclusive por meio de pregão ok então esse aqui é o transporte custódia agora aqui o depósito então esse depósito como nós já vimos lá na lei no CTB ele pode ser primeiro pelo próprio diretamente pelo próprio diretamente por órgão público responsável pelo recolhimento olha aí quem tá recolhendo a veiatura né ou seja o próprio DETRAN por exemplo por órgão público conveniado elemento novo por órgão público conveniado né pode muito bem né o DETRAN tá pode muito bem o DETRAN fazer um convênio com o município tá o município tem a gestão direta do depósito da guarda né e o DETRAN faz um convênio né então quando tem blitz do DETRAN já encaminha pra onde? lá como tá conveniado pode encaminhar pro pátio aí do município pode? pode então essa possibilidade por quê? por convênio e finalmente a última possibilidade por particular por terceiros né contratado por licitação ok até a licitação tá no CTB inclusive por meio de pregão aí por meio de pregão tá ou mediante ou mediante credenciamento onde já tem já alguma licitação pronta né tudo bem então o item 1 o item 2 e o item 3 são importantíssimos são dispositivos diferentes remoção é uma coisa recolhimento é outra coisa e custódia é outra coisa completamente diferente né vamos lá dados que permitam a precisa identificação do veículo né registrado a termo ok que que é isso professor aqui vai ter que ter um termo de recolhimento a gente vai falar no parágrafo primeiro desse cara aqui e se tiver alguma irregularidade ele tem que ser colocado no papel né a termo colocar no papel o prazo para retirada do veículo sob pena a ser levada a leilão professor qual que é o prazo o prazo você tem que ter na cabeça tá um 328 do CTB o prazo é de 60 dias né atenção 60 dias diferente de dois meses né ok então isso aqui são o que os procedimentos né os conceitos né ainda nos conceitos primeiro documento importante termo de recolhimento né termo de recolhimento olha só termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente será preenchido em no mínimo duas vias emitida admitida a hipótese de uso de arquivos informatizados que permitam a sua impressão e utilização em processo instruído sendo então vamos lá né termo de recolhimento professor termo de recolhimento regra geral ele vai ocorrer em quais situações ó ó né primeiro né quais situações né ó remoção certo retenção né abandono e finalmente acidente né pronto tá então tem que ter o que um termo de recolhimento né termo de recolhimento para entrar aonde para entrar lá né entrar na onde lá no depósito no mínimo duas vias vamos lá primeira via obrigatória destinado ao proprietário ou condutor do veículo recolhido a qualquer título né então primeiro o cara tem que ser notificado que ele está sendo recolhido né se ele sofreu uma medida administrativa de remoção e ele será recolhido né segunda via também obrigatória destinada ao órgão ou entidade responsável pela custódia do veículo que instruirá o devido processo administrativo atenção gente tudo isso aqui gera o que um processo administrativo olha aí processo administrativo processo administrativo né terceira via se necessário porque não é obrigatório então obrigatório primeira via tem que ser pelo proprietário condutor do veículo a segunda via tem que ser aí o responsável pela custódia né do veículo ok é a entidade do sistema nacional de trânsito e a terceira via se necessário a entidade contratada conveniada pelo acolhimento do veículo em depósito quando for o caso né então se for aqui um depósito particular terá que ser a terceira via né bacana né e a quarta via se necessário né se necessário ao agente de trânsito responsável pelo recolhimento então o agente de trânsito ele pode ficar lá no seu bloquinho de notas né a sua via na prática sempre tem essas quatro vias né sempre tem essas quatro vias aí porque a administração pública tem responsabilidade ele tá recolhendo uma uma propriedade de terceiros né não é de responsabilidade dele parágrafo segundo vem comigo o condutor do veículo flagrado né mesmo que não habilitado e ainda que não seja o proprietário que conste no registro poderá ser notificado e receber o termo de recolhimento ou documento equivalente com eficácia de notificação né professor e esse parágrafo segundo esse parágrafo segundo eu vou fazer um alinhamento lá no CTB nos seus parágrafos do artigo 271 o que que acontece o veículo está sendo recolhido né através aí de uma medida administrativa de remoção então o seguinte o condutor ou o proprietário está presente no ato então claro pelo princípio da eficiência da economicidade autoridade de trânsito naquele exato momento já faz o termo entrega pra ele entregando o termo pro cara o que que acontece com ele ele já é considerado notificado do termo de recolhimento olha aí né com a eficácia ou seja com o objetivo de que de notificação né então isso aqui está lá está repetindo só né só que agora ele falou já estamos falando doutor termo de recolhimento um documento importante né ó fragado na hora então está lá o condutor está certo está lá o está lá o condutor ou o proprietário do veículo né condutor né olha que coisa interessante né esse condutor ó fragado na hora naquele instante né mesmo não habilitado né ah professor mesmo não habilitado tudo bem ele vai receber lá as multas de trânsito por não habilitação crime de trânsito né crime de perigo de dano aí e ainda que não seja proprietário do veículo olha só não interessa o condutor ou seja a resolução ampliou bastante o entendimento lá do CTB ok paráforo terceiro vem comigo né ah professor o cara se recusou olha aí considera-se notificado o proprietário ou condutor presente no momento do recolhimento ó ó flagrado tá flagrado né ok ó ainda que se recuse assinar o termo de recebimento ah eu não vou eu não vou assinar porque eu não quero constituir prova contra mim mesmo claro um direito constitucional o cara não é obrigado a constituir prova contra si próprio né mas aí o seguinte a resolução deixou claro se ele se recusar vai ter os mesmos efeitos a autoridade de trânsito se for sabe o que ele vai fazer vai chamar duas testemunhas para consolidar sua fé pública nesse ato aí administrativo do agente de trânsito professor o cara não está presente e aí aí você vai ser notificado por correspondência mesmo procedimento lá da resolução olha aí caso o proprietário condutor não estejam presentes no momento do recolhimento do veículo o cara parou em local proibido e sumiu a autoridade competente deverá expedir notificação de recolhimento no prazo de 10 dias o mesmo prazo que diz lá o CTB contados do fato do fato ou seja do ato de recolhimento do veículo por remessa postal três possibilidades remessa postal primeira possibilidade ou qualquer outro meio tecnológico hábil aqui pode ser o que no caso aqui quem tem a CNH eletrônica ele vai receber a notificação do seu app em nome e para o endereço de que constar no registro do veículo para que seja retirado no prazo de 60 dias a contar da data de recolhimento ou remoção recolhimento ou remoção então a gente sabe que recolhimento existe a possibilidade de ter sido pela remoção recolhimento pela retenção recolhimento por abandono recolhimento por acidente de trânsito bacana então está aí 60 dias 60 dias é um número que você tem que colocar na sua cabeça você tem que saber professor qual que é o tempo máximo previsto que o legislador idealizou em condições normais 60 dias então ele fala eu quero ficar com esse veículo até no máximo 60 dias ele quer rotatividade quanto mais rotatividade melhor para o cara bacana 10 está aqui isso aqui também é dispositivo do CTB vem comigo notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos bacana então se ele está foi devolvida por desatualização de endereço ele é considerado notificado do recolhimento do veículo não vai poder professor o que está faltando agora para o edital e aí aqui para o edital tem uma pegadinha professor qual que é o prazo máximo qual que é o prazo máximo que tem para qual que é o prazo máximo professor que para que antes de ir para o leilão 60 dias regra geral aqui na notificação por edital esse prazo vai mudar vai mudar vem comigo vamos fazer uma linha cronológica aqui caso o resto vamos lá então primeiro aqui ó ó é o cara foi termo olha aí de recolhimento ó de ausentes ok ausente a autoridade tem que notificar notifi noti fi car quem o proprietário em até 10 dias não localizou o cara e aí professor aí você cai aqui edital caso restem frustradas as tentativas de notificação presencial vírgula postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil ok ok a notificação poderá ser feita por edital aqui né a partir do qual passará a contar os 60 dias para a alienação do veículo vamos supor que a publicação digital ocorreu 45 dias ok após o termo de recolhimento né aí o seguinte aí daqui em diante 60 dias para o leilão né o leilão se você considerar essa regra aqui ó você sabe que daqui né até aqui ó é 60 dias aí então a primeira possibilidade aí de ficar mais de 60 dias aí lá no depósito né tá aí né o cara não foi localizado só que aí o dono do depósito vai ficar puxa e aí né que já vai dar problema esse cara é bom aquele cara que você vai e prende lá recolhe né fica lá uma semana apaga certinho vai embora abre vaga para outro faz a rotatividade faz o caixa dele né então tá aí para vocês né olha aí né então daqui até aqui aí a partir desse momento aqui ele já estará apto para o leilão lembrando que nós vamos trabalhar leilão também nessa aula que vai ser a segunda parte da aula né a segunda parte da aula então o parágrafo sexto aí tem uma umas exceções aí importantes né né aí ó rapaz vou fazer uma questão de concurso top em relação a isso né eu coloco lá no comando de questão fazendo uma questão coloco lá no comando 328 60 dias pá né coloco 60 dias aí eu jogo lá notificação por dital coloco uns prazos aleatórios eu coloco lá né as alternativas vai dar mais de 60 dias né porque aí vai a correspondência volta tem aquela de 3 dias né vai para o cara registrada o cara vai 3 vezes no endereço né é tem essas coisinhas aí né vem comigo o agente de trânsito recolherá o certificado de registro e licenciamento do veículo olha só olha que coisa importante então ele concedeu lá a medida administrativa de recolhimento do veículo então ele vai ter que pegar o que o licenciamento claro né o licenciamento do veículo contra a entrega de recibo então ele vai ter que entregar um recibo agente de trânsito ao proprietário ou condutor né ou informará no termo de recolhimento ou documento equivalente o motivo do qual foi recolhido né o CRV CRLV né que é o licenciamento do anual do veículo né oito para os veículos com restrição judicial ou policial professor o que que vem a ser professor para veículos com restrição judicial né busca e apreensão é rapaz olha vou colocar que tá de vermelho aqui mas tem que explicar isso pra vocês né então judicial olha aqui ó busca e apreensão tá o cara foi lá e comprou o seu carro e 500 vamos lá 70 vezes pode claro o dinheiro é dele né o que pode rapaz esse negócio de dívida é complicado né rapaz se você não dá uma apertada lá e se endividar você não consegue ter as coisas isso eu falo né com bastante você tem que ter lógico né uma vida financeira saudável pra isso né principalmente não gastar aquilo gastar mais do que você ganha né então quando tem uma busca judicial é uma restrição judicial o carro já não é mais seu o banco lá já tomou de você e aí professor rapaz você caiu na blitz ferrou busca e apreensão ferrou o carro não é mais seu não vai ser devolvido pra você né policial tá o carro tem um BO nele tem um BO o proprietário do veículo foi na polícia e falou roubaram meu carro tá lá uma restrição policial esse é um caso de restrição policial roubo furto foi furtado meu carro né furtado né seu carro né seu filho pegou você foi lá e foi o furto né tava na sua casa não houve objeção né autoridade responsável pela restrição ou seja o juiz ou autoridade policial será notificada o que implica a ciência de que o veículo poderá ser levado a leilão caso não seja regularizado e liberado no prazo de 60 dias né então tá aí pra vocês né o carro foi foi aprendido né aí que acontece já aconteceu um caso aqui aconteceu um caso já aqui na minha empresa aqui né o funcionário tinha uma moto né e o carro tava lá seis meses sem pagar na moto aí nisso aí caiu né o financiamento caiu lá já tinha busca e apreensão já tinha tudo caiu lá na blitz e aí professor teve que pagar tudo é é acontece aí cara isso aqui né essas blitz aí cara financeira cara adora isso cara adora blitz cara porque o povo fica com medo né cai busca e apreensão uma hora vai cair pode ter certeza né pronto lá então terminamos aqui essa primeira parte agora vamos para o capítulo 2 né o capítulo 2 fala dos procedimentos de custódia né só pela ordem né pela ordem só um pouquinho aqui né ó só pela ordem né então nós temos aqui ó ó pela ordem ó ó tá pela ordem ó nós temos o que a remoção ok essa remoção claro ela vai se dar pelo ato de recolhimento ok claro recolhimento é mais amplos né ok professor ele foi recolhimento né a remoção tá é desculpa gente desculpa né remoção remoção é medida administrativa aí vem aqui o recolhimento toda remoção gera recolhimento ele vai ser recolhido por um lugar chamado de custódia tá lembrando que o recolhimento pode ser pela remoção pela retenção pelo abandono ou pelo acidente tá então tá aqui essa remoção tá sendo por esse caso concreto aqui ele chegou aqui já na custódia agora a gente vai colar procedimentos de custódia ou seja procedimentos de guarda desse veículo né ele vai entrar lá no depósito você já sabe que esse depósito nós podemos ter o que nós podemos ter três gestores de depósito pode ser primeiro da próprio órgão pode ser um próprio órgão público né pode ser um conveniado né prefeitura e estado tem muito isso no Brasil todo e pode ser por particular esse por particular pode ser por licitação inclusive por leilão isso né os procedimentos e os prazos de custódia dos veículos recolhidos recolhidos né recolhidos né em razão de penalidade ou medida administrativa aplicada por inobservância do preceito do CTB e legislação complementar abandono ou acidentes de trânsito obedecerão os dispostos nessa resolução né então de todo recolhimento ele vai cair sempre na onde na custódia ok vem comigo a remoção de veículo a qualquer título conforme estabelecido no CTB lá no CTB das infrações nós temos várias medidas administrativas que é a remoção do veículo deverá ser instruída por meio de processo administrativo olha aí então o seguinte muito importante toda medida administrativa de remoção gera o que um processo administrativo devidamente protocolizado pelo órgão responsável por sua custódia onde serão anexados os documentos em ordem cronológica ou seja vai formar realmente um processo a partir do termo de remoção ou documento equivalente termo de remoção lá no artigo segundo parágrafo primeiro ele fala termo de recolhimento aí entra nesse documento equivalente obrigatoriamente emitido inclusive a cópia do prontuário do veículo recolhido onde conste a situação atualizada de seu registro então prontuário ok vem comigo opa parágrafo quarto registro e notificação do recolhimento então o seguinte vem comigo o cara recebeu lá uma administrativa de remoção o ato de recolhimento vai para onde vai para lá e aí o que acontece aí nós temos que ter um documento que é termo de recolhimento tá então esse termo de recolhimento tem aí uma notificação que está sendo recolhida daquele veículo isso aqui tem que ser o que devidamente registrado né vamos lá de quem é essa responsabilidade vamos lá artigo 4 caberá ao agente da autoridade de trânsito olha aí aquela aquele agente que aplicou a medida administrativa de remoção responsável pelo recolhimento do veículo emitir notificação por meio de termo de recolhimento do veículo ou documento equivalente mediante identificação e assinatura ou por meio de sistema informatizado que possibilite identificação do responsável que discriminará ou gente vamos lá quais são os termos aqui o que vai ter nessa notificação vamos lá os objetos deixados no veículo por conveniência ou inteira responsabilidade do condutor os equipamentos obrigatórios ausentes o estado geral da lataria pintura e pneus danos do veículo causados por acidentes e a sua condição de trafegar em vias públicas ou seja um laudo uma vistoria identificação do proprietário e do condutor sempre que possível dados que permitam a precisa identificação do veículo registrado a termo se irregular e o prazo para retirada do veículo sob pena de ser levada leilão que 60 dias por que tudo isso cara olha só chamo atenção para vocês aqui estado geral da lataria pintura e pneus o que acontece vamos supor o cara teve seu veículo recolhido ele teve recolhido lá para o depósito detran quatro pneus zero quilômetro isso acontecia muito no Brasil pode acontecer também o tal desperto tirar vantagem então foi lá recolhido quatro pneus novinhos bacana dez aí cara passou lá na vistoria quatro pneus nove quando o cara vai lá três dias depois para retirar o veículo para fazer a restituição do seu veículo pagou tudo o que deve ele constata que aqueles pneus não eram pneus dele então por isso tem que ter esse laudo para evitar evitar essas coisas maléficas do nosso país está aí por isso o termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente será preenchido em no mínimo duas vias segue muito o padrão lá do recolhimento do veículo aqui é o recebimento lá da custódia admitida a hipótese do uso de arquivos informatizados que permitam a sua impressão e utilização em processos instruídos sendo vamos lá mesma coisa a primeira é destinada ao proprietário ou condutor do veículo recolhido a qualquer título a segunda é destinada ao órgão a entidade responsável pela custódia do veículo que instruirá o devido processo administrativo o terceiro se necessário a entidade contratada conveniada pelo acolhimento do veículo em depósito quando for o caso e finalmente para quem quarta o agente de trânsito responsável pelo recolhimento mesmo padrão lá do recolhimento aqui é para entrar lá na custódia normalmente é um documento só já faz tudo isso aí o condutor do veículo fragado mesmo que não habilitado e ainda não seja o proprietário que conste no registro poderá ser notificado e receber tempo de recolhimento do documento equivalente com eficácia de notificação mesma coisa lá do ato aqui é a custódia entrada do depósito mas é um ato contínuo 3 considera-se notificado o proprietário ou o condutor presente no momento do recolhimento ainda que se recuse a assinar o termo de recolhimento ok bacana ele podia ter economizado fazendo uma notificação desse procedimento lá atrás mas não fez o examinador o legislador aliás caso o proprietário ou o condutor não estejam presentes no momento do recolhimento do veículo a autoridade competente deverá expedir notificação de recolhimento no prazo de 10 dias contados do fato por remessa postal por qualquer outro meio tecnológico hábil e nome e para o endereço de quem constar no registro do veículo para que seja retirado no prazo 60 dias a contar da data do recolhimento da remoção bacana 10 vem comigo a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse recebê-la será considerada recebida para todos efeitos mesmo critério das anteriores inclusive do CTB sexto caso restem frustradas as tentativas de notificação presencial postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil a notificação poderá ser feita por edital a partir da qual passará a contar 60 dias da alienação por leilão nós falamos sobre isso já 7 o agente de trânsito recolherá o certificado de registro de licenciamento do veículo CRLV contra entrega de recibo ao proprietário ou condutor ou informará o termo de recolhimento ou documento equivalente ou motivo pelo qual foi recebido vem comigo vamos lá para os veículos com restrição judicial mesma coisa então esse aqui é o mesmo procedimento onde recolhimento é uma coisa que está entrada lá na custódia no depósito é claro que é um documento só ou equivalente por isso que ele colocou lá termo de recolhimento ou equivalente então termo de recolhimento é custódia ele mata os dois procedimentos aí se o cara quer economizar burocracia quinto o órgão ou entidade responsável pela custódia além da expedição da via do termo de recolhimento ou documento equivalente decorrido 30 dias sem a retirada do veículo expedirá edital de notificação de retirada do veículo professor o que esse cara aqui isso aqui é outra coisa vamos pela ordem vamos pela ordem autoridade de trânsito concedeu medida administrativa de que isso de recolhimento desculpa de remoção do veículo removeu então ele expediu lá na medida administrativa naquele exato momento vai se proceder o que o ato de recolhimento ele vai pegar o ato de recolhimento está aí o ato de recolhimento do ato de recolhimento vai ser feito o termo de recolhimento e custódia para entrar aonde entrar lá no depósito que pode ser particular ou do próprio órgão chegou lá no depósito o cara já está notificado ou seja presencialmente no ato ou seja por correspondência até em 10 dias ou seja por edital está lá e aí professor o cara está guardando o gestor do depósito está guardando e aí deu 30 dias 30 dias ele é obrigado a fazer um edital de retirada do veículo tá um edital de notificação de retirada de veículo e nesse edital ele vai dar um checkmate para o proprietário olha você agora você tem 30 dias para retirar o seu veículo aqui do depósito sob pena de ser levado a leilão tá professor por que que aqui esse artigo quinto esse edital de notificação de retirada isso pode cair na sua prova ele é feito individual não né isso aqui é para a economia processual dos procedimentos administrativos então a autoridade ele vai pegá-la onde está vai colocar lá 500 caras que está ali e já notifica tudo uma vez só ah professor bacana bacana para dar ciência né administração pública os atos tem que ser públicos né os atos tem que ser públicos aqui é um processo administrativo então aqui é um edital de notificação de retirada do veículo não é o ato personalístico né personalíssimo né tudo bem bacana então é esse edital para avisar o edital de notificação de retirada do veículo será publicado em portal da internet do próprio órgão ou afixado nas dependências do órgão em local de livre acesso ao público pelo prazo de 10 dias para para que o veículo seja retirado com a devida quitação dos débitos a ele vinculados e regularizado sob pena de ser incluído em procedimento de alienação por leilão decorrido no prazo legal né ok professor parágrafo segundo parágrafo segundo ele vai falar o que que deve conter nesse edital de notificação né nome do proprietário do veículo nome do agente financeiro ou arredentário do veículo ou entidade credora ou que se subrogou os direitos do veículo for o caso né caracteres de placa identificação chassi do veículo quando houver marca e o modelo do veículo ok né então tá aí nesse edital como vai ser coletivo vai ser vários veículos vão ter essas informações informações deverão constar nesse edital né o edital deverá ser encaminhado por meio de comunicação eletrônica ao agente financeiro arredador do bem entidade credora ou que tenha subrogado os direitos do veículo caso o endereço conste no prontuário da qual o veículo ele vai ver lá o agente fiduciário né para o caso notificação postal decorrente de gravames financeiros ó gravames financeiros né tá alienado o veículo registrados no prontuário do veículo poderão ser agrupados em um mesmo documento todos os veículos que contenham gravames em favor do mesmo agente financeiro sendo válidas as notificações postais por comunicação eletrônica então aqui o parágrafo terceiro o parágrafo quatro ele diz o que ele visa aí ele visa garantir aí a a roda financeira né ele quer o que que os agentes financeiros sejam avisados do leilão claro né com certeza né ok vamos lá seção dois né última seção aqui disposições complementares intermediárias né intermediárias vamos lá em caso de veículo transportando carga de produto perigoso ou perecível olha aí né produto perigoso ou perecível então tem lá um caminhão com produto perigoso cara se ele for removido recolhido para o depósito será que o depósito está apropriado para receber um um veículo com carga perigosa dificilmente né porque tem que ter toda uma logística para isso ou mais o veículo está com uma carga pericível né válida então ele vai lá recolhe para o depósito o depósito quando o cara restituir o veículo ele tem que estar com essa carga ele vai ter que ser devolvido essa carga pericível ou seja para gerar financeiro né ó transporte coletivo de passageiros tá lá um ônibus cheio de pessoas né vai levar esse cara tudo para o depósito não né sabiamente o CTB fez aí um dispositivo né a remoção imediata poderá não ocorrer olha aí não ocorrer ou seja o agente de trânsito o legislador aí concedeu o agente de trânsito o discernimento discricionário né para avaliar ou não ocorrer a critério do agente que agente que é agente de trânsito né o agente da autoridade de trânsito verificadas as condições de segurança para a circulação dos termos do parâmetro o que que diz isso isso aqui é novo não vamos lá parágrafo 5º artigo 270 do CTB a critério do agente né o agente de autoridade de trânsito não se dará a retenção imediata olha aí quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública ou seja né ele pode mandar seguir viagem né olha aí que coisa interessante né puxa professor as aulas de resolução a gente recorda bastante coisa do CTB eu nas minhas aulas sempre procuro fazer isso fazer esse reforço pedagógico né vamos lá artigo 7º vem comigo né aqui artigo 7º aqui uma outra situação bem específica de um procedimento olha só o veículo sob custódia olha o caso aqui que não puder ser identificado olha aí então o veículo não pôde ser identificado tá na custódia ou que tiver sua identificação adulterada né ele foi clonado pegou o carro lá com o chassi todo alterado placa fria né o que que acontece com isso olha só terá segurado os seguintes procedimentos de verificação inclusive como condição para ser levado para o leilão então aqui é um caso especial de veículos que foram recolhidos para a custódia e esses veículos não podem ser identificados nós vimos lá atrás que a regra geral ele tem que ser identificado tem que ter lá no ato de identificação e aí professor ele não pode ser identificado ou foi identificado mas teve sua identificação adulterada aí nós temos aqui alguns procedimentos obrigatórios especiais que deverão ser adotados primeiro ó emissão de laudo pericial oficial ou laudo de vistoria do órgão ou entidade responsável pela custódia do veículo visando a busca de autenticidade de seus caracteres da sua documentação bem como a legitimidade da propriedade enquadrando seu veículo em uma das seguintes situações ou que seja ele quer o que ele busca o que a investigação para encontrar quem que é o legítimo proprietário do veículo letra A veículo com identificação não reconhecida ou não assegurada o que vai acontecer não localizou o verdadeiro legítimo dono então esse veículo vai ser leado como o que sucata inservível ou seja ele não poderá ser é como o que uma sucata inservível a gente vai ver esse cara aqui esse cara aqui significa dizer que ele não poderá esse veículo voltar a rodar ele será para peça alguma coisa assim qualquer que seja seu estado de conservação mesmo que o carro seja zero seja zero quilômetro B a identificação alterada com confirmação de sua identificação correta aqui não aqui já encontrou lá o verdadeiro dono agora com restrições judiciais está com busca e apreensão administrativas ou policiais notificar a autoridade responsável pela restrição para proceder a retirada do veículo do depósito desde que paga as despesas com remoção estada ou para autorização do leilão que poderá ocorrer se não houver manifestação da autoridade no prazo de 60 dias a contar da notificação ok outro procedimento especial vem comigo veículo com identificação alterada com confirmação de sua identificação correta que já encontrou verdadeiro dono assegurado por todos dados verdadeiros sem restrições judiciais administrativas ou policiais emitir notificação ao proprietário ou agente financeiro que consta no registro do veículo exigindo a regularização dos dados de remarcação dos caracteres e nova emissão de documentos num prazo de 60 dias a contar do recolhimento que ser não atendido será incluído para o procedimento aqui claro justo encontrou verdadeiro dono não tem nenhum tipo de restrição ele vai ser notificado para que para regularizar lá a remarcação dos caracteres aqui é um dos casos que é permitido a remarcação dos caracteres aí estou falando do chassi veículo com identificação duplicada o clone sem confirmação de sua identidade correta ok com alerta de restrições no registro dos veículos original notificar as autoridades que inseriram as notificações no sistema nacional de veículos automotores renavando solicitando que efetuem a exclusão de tais dados para que o veículo recolhido seja levado a leilão como sucata então ele vai ser feito como sucata aqui mesmo caso lá do outro caso lá letra E vem comigo veículo com identificação duplicada com identificação de sua identificação correta ou com a sua ou com ou sem alerta de restrições no registro de veículo original notificar as autoridades que inseriram as observações no sistema renavan solicitando que efetuem a exclusão de tais dados em razão da correta identificação do veículo de seu legítimo proprietário e agente financeiro se houver serão notificados para efetuar a regularização de dados por remarcação de caracteres e remissão de documentos no prazo de 60 dias do recolhimento do veículo que serão se não atendido será incluído em procedimento de leilão o cara tem que correr atrás dois não demonstrada a autenticidade da identificação do veículo recolhido ou a legitimidade de sua propriedade o veículo será incluso em procedimento de leilão como sucata inservível olha aí inservível quando que seja seu estado de conservação registrando se o termo de tal alienação não constará no sistema do renavão ok modo de leilão ausência de identificação vamos lá último dispositivo aqui o recurso obtido com o leilão de veículos para o qual seja autorizada a sua alienação antecipada será integralmente revertido a crédito na conta indicada do seu respectivo termo de autorizatório de venda com seus débitos desvinculados na forma preconizada em lei essa questão do leilão a destinação do recurso leilão a gente vai falar na segunda parte da aula ok vem comigo aqui último artigo da aula penúltimo dessa primeira parte a restituição do veículo sob custódia somente ocorrerá aqui o seguinte aqui já é outra coisa gente agora aqui o seguinte é restituição do veículo é outro momento aqui é outro momento seguindo a ordem estudamos lá medida administrativa de remoção bingo para remoção nós vimos que o cara teve que ser ele foi notificado naquele momento o termo de recolhimento ok aí ele é recolhido né o que recolhido para para custódia está lá na custódia foi notificado certinho o que aconteceu aqui no oitavo aqui ele já pagou tudo ele vai ele vai restituir o seu veículo restituição do veículo sob custódia somente ocorrerá mediante prévio pagamento de todos os débitos incidentes devidos bem como o reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento então aqui são regras para o restituição também previsto lá no CTB se o reparo exigido no capo de demandar providência que não possa ser tomada no depósito a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para o reparo na forma transportada mediante autorização assinalando o prazo para a representação exatamente que está no CTB né vamos lá parágrafo segundo né as despesas de remoção e estada será devida integralmente por período contado em dias a partir do recolhimento do veículo limitado ao prazo máximo de seis meses né o que nós explicamos aqui que é a diária integral não tem meia diária a gente fez até um exemplozinho lá no começo da aula bacana ok vamos lá nosso último artigo aqui da aula nosso último artigo dessa primeira parte da aula né nós temos aí bastante coisa para ser comentada ainda cumpridas todas as exigências decorridas dos prazos previstos na resolução o processo administrativo de recolhimento de veículos serão incluídos concluídos o termo final e conservados por cinco anos né então aqui ele coloca aí o termo final né do recolhimento do veículo e ele coloca aí um prazo aí para a guarda de cinco anos né e aí professor vamos dar uma paradinha aí né uma paradinha e a gente volta aí na parte dois para falar sobre alienação por meio de leilão é uma parte longa bacana volto já já e aí o